A noite mais assombrada do ano trouxe fantasmas, bruxas, demónios e outros seres do além ao passo de Giela em Arcos de Valdevez. Nós estamos cá para fazermos uma campanha de angariação de fundos para ajudar crianças com cancro. Nós estamos a vender pequenas peças alusivas à quadra, ao Halloween, e estamos a correr dentro das expectativas que nós traçamos. Embora nós não tínhamos o objetivo final, tudo aquilo que conseguimos angariar para a nossa causa é bom. Eu sou fã do Halloween do Passo de Giela, já é o segundo ano que aqui venho. Por acaso no ano passado não vim fantasiado, mas este ano estou fantasiado de Jason de Sexta-feira 13 e acho que é uma iniciativa muito original e espetacular do município de Arcos de Valdevez perante um cenário verdadeiramente fantástico, que é o cenário do imponente Passo de Giela. Acho que é uma iniciativa que é uma aposta ganha do município. Atrai centenas e centenas e centenas de pessoas, como aqui podemos ver esta noite. Está repleto o cenário. Acho que é engraçadíssimo. Os pequenos, os graúdos, os pais, as mães acompanhados, enfim, a interiorizarem esta quadra do Halloween também aqui em Arcos de Valdevez. Uma noite com atividades destinadas a todas as idades e onde o principal objetivo é dinamizar este espaço. É uma festa jovem, para gente jovem e menos jovem. E, portanto, aqui nós pretendemos comemorar, uma vez que foi recuperado o Passo de Giela, queremos uma programação para o Passo de Giela, uma programação que tem momentos diferentes e que tem momentos que envolvem, essencialmente, toda a comunidade e atraem pessoas à Arcos de Valdevez. Basta ver a multidão que está por aqui hoje, nesta noite de Halloween, exatamente na noite das bruxas, em que começou o programa exatamente pelos mais novos, onde houve todo um espetáculo de cada eles. Agora vamos entrando pela noite dentro com DJs, com o albim, com essas coisas. Portanto, vai haver, é um espetáculo para todos, de uma programação que o Passo de Giela tem, que é complementar, que nos traz pessoas aqui à Arcos de Valdevez para o turismo, para o comércio, para a gastronomia e que motiva já que muitas pessoas venham. Este é o terceiro ano consecutivo em que o Passo de Giela acolhe as comemorações do Halloween. A festa continuou durante a noite com vários DJs. Arcos de Giela acolhe.